Olá, amigos do YouTube! Muitas pessoas sofrem de manchas na pele, estejam elas no rosto ou em qualquer outra parte do corpo. Outras vezes é a pele do corpo todo, que tem uma cor mais escura que não é a desejada. Aqui é a TV Caviar, onde sua saúde está em primeiro lugar. Façam já sua inscrição, ative o sininho, deixem seu like e compartilhem. E nesse caso, essas manchas acabam afetando a autoestima e as relações com outras pessoas. Podem aparecer manchas por causa de um acúmulo de melanina, que acontece em casos de fatores hormonais, genéticos, da gravidez etc. Também por exposição excessiva ao sol, vale lembrar que muitas mulheres desconhecem os riscos potenciais à saúde, e por sua vez, há uma gama enorme de produtos para clarear a pele, e nem sempre se avalia o potencial negativo desses cremes. A Índia, Ásia e África são lugares onde as mulheres usam cremes, para tentar tornar suas peles mais claras. Só que, o que muitos delas não sabem, é que algumas das substâncias usadas nos cremes de clareamento, podem causar danos à pele, e até mesmo aos rinsistema nervoso. E foi o que aconteceu com uma mulher do Sri Lanka cujo casamento estava próximo e faltando apenas dois meses para o dia do casamento, ela decidiu usar um creme para clarear sua pele antes do grande dia, porque ela esperava que sua pele ficasse radiante, pois ela estava se sentindo meio feiozinha, e cheia de expectativas para o casamento. Foi então que resolveu usar o creme e depois seu rosto começou a descolorir desordenadamente, chegando mesmo a causar queimaduras em sua pele. Ela, que tinha apenas 31 anos, teve erupções na face, que se transformou em manchas escuras. Mais tarde mesmo, depois de ter gasto muito dinheiro em muitos tratamentos para tentar reverter a situação, algumas feridas escuras ainda podiam ser vistas em seu pescoço, mesmo depois de um ano. Também na Califórnia, uma mulher de 47 anos apresentou alguns problemas em seu sistema nervoso por causa de um clareador de pele que tinha mercúrio tóxico conhecido como metilmercúrio. Então procurou médicos, porque ela estava sentindo uma extrema fraqueza muscular e movimentos involuntários em seus ombros e braços. E em pouquíssimo prazo, a situação dela já era grave, e ela ficou sem poder falar ou se movimentar. Também precisou ser alimentada por tubo, de acordo com um relatório semanal de um estudo publicado no site de Morbidade e Mortalidade, a mulher americana é a primeira paciente conhecida afetada por envenenamento por metilmercúrio, através de um creme clareador de pele nos Estados Unidos. De acordo com a família da paciente, ela usou este creme regularmente por 7 anos, e assim por causa dessa reação. Ela passou por terapia de quelação, que é usada para remover quantidades tóxicas de metais pesados na corrente sanguínea, mas apesar disso, sua condição não melhorou. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 4 em cada 10 mulheres na África usam produtos para clarear a pele. Mas a maior porcentagem está na Nigéria, com 8 em cada 10 mulheres. Já na Índia, é 6 em cada 10 e finalmente na China, 4 em cada 10. De acordo com especialistas, alguns desses cosméticos relâmpagos são, na verdade, produtos médicos e contêm em suas formulações elementos químicos perigosos. Então antes de usar qualquer produto deste tipo, você deve conversar com um dermatologista, para que ele possa prescrever e monitorar o tratamento, senão pode ser muito perigoso para a sua saúde. Conto mas se você quer mesmo clarear a pele ou manchas, use produtos naturais como plantas, ervas e outros que temos no nosso dia a dia, que talvez demorem um pouco mais, mas é seguro e não traz problemas sérios. Bem, por hoje é só. Foi somente um vídeo de alerta. Volte sempre aqui no TV Caviar, para aprender e receber dicas boas de saúde, para cuidar cada vez melhor do seu corpo e de sua saúde como um todo. Até o próximo vídeo. Tchau.